E isso aqui hoje significa a realização de um sonho nosso, a implementação de uma nova metodologia que a gente quer deixar aqui no Flamengo. E aí bicho! Eu acho que é o início de uma nova fase aqui pra gente, em termos de treinamento físico, de instalação, de controle de carga. Eu acho que tudo isso faz parte, na verdade, desse novo espaço físico. Ele simplesmente reflete a metodologia que a gente quer implementar, nada mais do que isso. Então acho que hoje é um dia marcante, com certeza, aqui pro Flamengo. A repercussão que a gente teve dos atletas foi muito boa. Eu espero que isso depois se reflita em melhor rendimento dos atletas no campo e isso dê resultados, vitórias, que é pra isso que a gente tá trabalhando aqui. Boa, 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 Gabi, boa, Gabi! Isso, cuspizinho! Vai! Isso, isso, moleque! Vai! Vai, Tatonha! Vai, bicho! Vai! Boa, boa! Tchau, Thiago! Alihand, o Flamengo foi... Quando, até quando eu cheguei com o meu pai ali, na entrada ali do CT ali, eu até falei Parece que tô entrando em outro lugar. É tudo diferente. Até a entrada tá bonita. A reforma do vestiário, dos contêineres mais novas, e tal, tá... do perfil conforme que todos queriam, claro, tem muito evoluído ainda, mas o que o Flamengo prometeu está cumprindo aí, então isso é bom até para a gente, a melhoria do nosso performance aqui dentro do dia a dia e graças aí a diretoria, a presidência, está tudo certo aí e conforme passar do dia aí vai tudo se evoluindo ao decorrer do tempo. E aí